A Mix Motocard tem uma variedade imensa de motocicletas, seminovas e zero quilômetro. Dá uma olhada, aqui são alguns exemplos de um pátio variado. Isso mesmo, hoje a Mix Motocard tem uma grande variedade de marcas e modelos de motocicletas, tanto de alta quanto baixa cilindradas. Aqui temos algumas Suzuki, Yamaha, Honda, temos aqui a Dafra, várias marcas motocicletas zero e seminovas também. Você que é custo-benefício, agilidade, economia na sua vida, presta atenção nessa grande promoção que o Júlio vai dizer. Isso mesmo, essa é uma Dafra Kansas, modelo custom, 150 cilindradas, rodas de liga leve, freio a disco ventilado, uma motocicleta completa, custo-benefício muito bacana hoje. Uma promoção R$ 4.900,00, uma entrada de R$ 1.900,00 e o saldo em 12 vezes no cartão Visual Master sem juros. R$ 4.900,00, uma entrada de R$ 1.900,00 e o saldo em 12 sem juros. E você vai levar um lindo capacete maruxim de presente. Olha que moderno, que transado. Venha, não pensa duas vezes e venha buscar a sua Dafra aqui na Mix Motocar, que fica na... Conselheiro Laurindo, 2995... Telefone? No 3030 4647. Economia e agilidade, corre pra cá. Venha. Então... ...